Oi família, vou mostrar o almoço de domingo que eu fiz para vocês, asinha de frango na iFryer, mandioca, temperei, tempero a gosto, já cozinhei a mandioca, a mandioca eu passo no caldo do tempero para passar, passei tudo, o tempero aí eu tenho chimichurri, alho, limão, temperinho da Ana Maria Braga, do Edu Guedes, eu coloco nos 180 graus e 30 minutos e depois conforme no meio assim que está assando, vai desligar a luzinha, aí vocês vê se tá bom para virar a mandioca e bom para virar a asinha, tá bom? Olha eu vou colocar no 30 minutos, ele acende e apaga a luzinha, então sempre vocês abrem na hora que apaga a luzinha para ver dentro, tá bom? Para não estragar a sua airfryer, aí sobrou para a janta, tanto para a janta eu faço de mim, é um vídeo curto mas para mostrar, agora eu vou fazer o arroz, o ervilha, uma xícara de arroz, eu faço na panela de pressão, bacon, cebola, cebola, arroz, chique verde, aí é onde eu faço a panela de pressão, estava bastante normal, eu já coloquei na panela de pressão, eu coloquei uma xícara de arroz, eu coloco duas xícara de água e meia, porque essa meia que eu faço de 5 minutos, porque eu vou deixar de 5 minutos, até parar de fazer barulho a panela, não se meia, aí que eu vou abrir, então essa meia chique que eu coloco a mais, se eu esqueço, faço de 5 minutos, para não queimar o arroz, tá bom? Não vai ficar um arroz papa, não fica bom o arroz, então eu queria tudo junto, porque essa ervilha que eu comprei, eu achei que estava muito durinha para pôr, então eu vou cozinhar tudo junto, é a melhor coisa. Coloquei o sal, a saladinha desse do molho, o vinagre, cebola, fumada, o acaso, o fresquinho da horta, esse molho do vinagre, para matar os peixinhos, então eu vou temperar, pegou pressão lá, aí abaixei o fogo, pegou pressão, abaixo o fogo de 5 minutos, até 7 minutos, não vai ser mal, olha, ficou pronto a asinha, aqui douradinha, ficou na escarpa, e a mandioca cozida, passada no temperinho do chazinha, é uma delícia, pode fazer aí, tá bom? Uma delícia, a asinha de frango, mandioca, esse arroz com ervilha, eu agradeço a vocês que estão assistindo todos os meus vídeos, quem está deixando rodar a minha playlist, eu agradeço de coração mesmo, que só Deus para abençoar vocês mesmo, tá bom? Até a próxima, tchau! Deus abençoe!